Em votação, o regime de urgência solicita aos vereadores que registrem os votos. Você acompanha aqui pela TV Câmara Caxias, canal 16, a sessão desta quinta-feira, dia 3 de outubro. Em votação, o regime de urgência para que seja votado na sequência a moção de autoria coletiva de apoio à liberação da emenda da bancada federal gaúcha no valor de 15 milhões em forma de custeio que viabilizará a conclusão da obra do Hospital Geral de Caxias do Sul. Em votação, o regime de urgência foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes com a ausência do vereador Edson da Rosa e em representação, vereadoras Paula Iores e Tatiana Friço. Com a palavra um dos...